Oi amigos, meu nome é Celso, sou narrador do canal L200 Nossa Casa Sobre Rodas, hoje vou mostrar um luxuoso motor Rony, construído com tecnologia de ponta, aconselho você assistir o vídeo todo, e copiar os detalhes que te agradar quando for construir o seu, mas antes quero lhe dizer que em nosso canal tem muitos vídeos que ensinam você a construir sua casa sobre rodas, e viajar com sua família e conhecer cidades lindas, fazer amigos por todo o Brasil, viver aventuras incríveis, Então não saiam do vídeo e fiquem até o final, neste vídeo eu tenho a honra de mostrar a vocês King Air de 2019 que representa o melhor em viagens de luxo nas estradas, o King Air de 2019 permite que você viaje como a realeza, combinando desempenho mundial, conforto e segurança com tecnologia de ponta, o rei da estrada coloca você no comando completo, começando com um painel digital de 15 polegadas, mais dois monitores de 10 polegadas capazes de fornecer 360 graus, de visibilidade externa, para acompanhar o sistema de câmera tri-view, e o VIP inteligente com uma longa lista de recursos de segurança, que inclui até alerta de saída de faixa, controlado por um olho eletrônico, monitoramento de pressão de pneus, controle de viagem com opcional com tecnologia de suavização de colisão, E é claro direção adaptável ao conforto combinada com tecnologia de dirigir sem fazer esforço, os assentos especiais tornam gratificante a experiência de dirigir, com comandos ajustáveis elétricos aquecidos ou resfriados com opção de massagem, Um assento de passageiro com descanso para o pé e um monitor de navegação touch screen O painel apresenta uma costura em destaque, e contém um painel de instrumentos digital com botão de ignição, botões no volante com acionamento sem fio, e configuração de altura para pedais de direção e retrovisores laterais, controles do som que contém 11 caixas de som personalizadas na sala de destaque Sofá Veja os destaques destes lindos tecidos de coleção nobre para esta casa, que você pode ver em todo o motorhome O King Airi tem esta linda poltrona com descanso para os pés e encostos reclináveis, disponível no lado próximo a da cabine, ambas revestidas com superfície em couro e ficam em cima de uma placa de porcelanato deslumbrante, que se estende da entrada até no fundo cobrindo todo o piso As janelas grandes são inteligentes e não se abre com muita luz natural se assim configurar, com uma espetacular iluminação em LED no teto com ventilação Aqui podemos ver uma TV Sony com tecnologia de ponta, 4K UHD retrátil em conjunto de leitor de Blu-ray no teto com uma barra de som Bose Soldoche 300 com um Sony Tablet, permitindo controlar a maioria das funções na cabine, tipos filme e programas via Wi-Fi O amplificador de sinal vem de fábrica, e movendo-se para a cozinha vemos uma dinete opcional equipada com mesa que fica em frente ao gabinete de carvalho de alto brilho, equipados com painéis planos e elevados com detalhes suaves quando se fecham as portas O fogão é de indução e é de 240 volts, uma impressionante pia de lavar louças de casa de fazenda com torneira moderna Micro-ondas Também do lado podemos ver um incrível micro-ondas da GE, Advantium, e um refrigerador extra grande com pota francesa e revestimentos em painéis de madeira Já ao lado Temos uma espaçosa dispensa com prateleiras, com espaços de 45 centímetros de largura Também tem um mini armário para guardar coisas em cima de uma linda bancada polida de alto brilho Banheiro Tem um banheiro completo com metade do lavabo decorado com todos os detalhes do mesmo estilo do espaço principal, incluindo armários de alto brilho com designer backsplash Quarto Já no quarto super espaçoso tem uma cama king size que parece o trono de um rei, com incrível ededron de plumas ajustável e um travesseiro confortável, deixando o ambiente muito aconchegante Logo acima você descobrirá uma janela exclusiva na cabeceira composta por painéis deslizantes E ao mesmo tempo do outro lado da cama Você encontrará outra TV UHD 4K, Sony Junto com um leitor de Blu-ray e um painel de som com tela touchscreen tela fina Que permite ajustar várias configurações E duas estações de carregamento sem fio Para que você mantenha seus celulares sempre com carga suficiente Quando entramos no banheiro principal, passamos primeiro por uma bela porta de madeira Diferente de qualquer coisa que você já viu em um motorhome Já dentro você se depara com uma deslumbrante penteadeira Projetada sob medida E um sofisticado chuveiro complementando por pastilhas de vidro em porcelanato Um assento de madeira dobrável E um painel de massagem Um guarda-roupa atrás é totalmente forrado com painéis de cedro Enquanto que 15 centímetros de espaço superior completa a decoração Lavanderia A lavanderia tem um armário lindo de madeira E dentro uma lavadora e secadora de 240 voltos no King Air Comprimento do King Air O King Air tem 45 metros de comprimentos Suíte de luxo Banheiro social Partes retrátil com deslizamento elétrico E muito mais Chassi O King Air é construído no chassi K3605 Constituído com um sistema auxiliar de frenagem em faróis automáticos E conta com 605 cavalos de potência Vindo de um motor Cummins A diesel Com diagnóstico conectado e soldado ao chassi E um moderno sistema de suspensão Adicionado a sistemas exclusivos deste motorhome Que proporciona uma gostosa viagem Silenciosa Tranquila e relaxante Nesta porta temos mais um centro de entretenimento ao ar livre Com uma TV 4K UHD Sony Compatível com som Bluetooth E um mini freezer atrás da porta Vem com um eficiente gerador a diesel silencioso Bem amigos Espero que tenham gostado desse vídeo Sobre um dos motorhome mais luxuoso do mundo E não se esqueça Que em nosso canal tem muitos vídeos de como construir sua casa sobre rodas A mesma que estou viajando pelo Brasil Assistam e veja como é simples fazer a sua Inscreva-se no canal e acompanhe as novidades sobre Camper e motorhome Fiquem com Deus e curta E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau